BASEADA EM UMA HISTÓRIA VERÍDICA Lugoff, Carolina do Sul E, expoentes. D, multiplicado ou dividido. A, S, somar ou subtrair. Pode chamar essa luz, por favor. Lucy Janis? Pegue suas coisas, por favor. Muito bem. Vamos nos concentrar e continuar. O que aconteceu com a Lucy? Sei lá. Soube que a mãe dela é muito estranha. Parece que a polícia foi lá outro dia. Oi, Bob. Oi, mãe. Já cheguei. Ele tá bem. Falando muito. Tá. Tudo bem. Até mais tarde. A mamãe disse que você precisa comer alguma coisa. Faça um sanduíche? Ok. E no livro dela está escrito Meu corpo foi encontrado próximo à margem do lago. Era véspera do meu aniversário de 33 anos. Quer ser a Jim Harlow ou Jim Simons? Quem é Jim Harlow? Não importa. Não importa. Distribuição Sony Pictures A garota do abrigo. Lizzie! 6 de setembro de 2006. Lizzie! Cinco minutos! Tá, já tô indo. Não precisa cozinhar pra mim. Talvez eu volte tarde. Oi, Callum. Traz alguma coisa boa pra comer. Tá, vamos lá. Levanta. Lizzie! 10 minutos! A gente vai se atrasar de novo. Por que demora sempre? Desculpa. Anda, vambora! Ô mãe, eu posso dormir na casa da Amanda no sábado? Falou com a mãe dela? Uhum. Se os pais dela concordarem. Ai, não. A gente tem que voltar. Hã? Ai, eu esqueci meu rímel. Lizzie, você sobrevive um dia na escola sem seu rímel, né? Agora vai. Preciso levar o Bob. Não, mãe. É sério. Eu preciso voltar. Vai levar cinco minutos. Não precisa se maquiar pra ir na escola. Você se maquia pra trabalhar? Não, mãe. Lizzie, eu já tô atrasada. Tá bom, mãe. Mas não é justo. Não é justo. Bob. Eu disse não. Seu ônibus já vai chegar. Ok, não pode me levar em casa e depois pro colégio? Aí, vou atrasar. Bob, cala a boca. Ei, não precisa falar assim com seu irmão, tá? E eu não vou discutir com você. Tá, eu já tô cheia de você mesmo. Se vai ter essa atitude, nem vá pra casa. Talvez eu não vá. O que aconteceu? Minha mãe é uma idiota. Você tem rímel pra emprestar? Claro. Vamos lá. Minha mãe. Fuzé. Ilson. Elson. Sábado continua de pé? Regra número um da caça, amigão. Não estamos aqui pra falar com a esposa. Foi mal. Só algumas semanas. O que é? E aí? Eles só voltam domingo. Talvez. Você tem mais disso? Aham. Quer experimentar? Não, eu tô bem. Não é muito forte. Ah, não, tudo bem. Eu só não tô afim. Ah, é minha carona. Me faz um favor? Uhum. O quê? Se meus pais me pegarem com isso de novo, eu tô ferrado. Ah, é, tudo bem. Só até sábado, tá? Tchau. Tá aí. Você quer uma carona pra casa? Não, tudo bem. Eu vou a pé. Beleza. A gente se vê. Oi. Polícia do condado de Kershaw. Podemos conversar? Tudo bem. Tudo bem. Eu só preciso falar um minuto com você. O que é? Essa casa é sua? É. Lamento, mas está presa. O quê? Por quê? Encontramos uma plantação de maconha ao redor de sua casa. O quê? É, não. Deve ser engano, não temos nada disso. Os policiais já estão lá. Em que parte? Atrás da sua casa. Estão lá com seu irmão caçula. Estão com o Bob? Eu lamento, mas terá que ir comigo pra ser interrogada. Ah, o que é isso? Isso é uma bomba. Se você tentar fugir ou tirar do seu pescoço, vai explodir. Você entendeu? Tá bom, vamos. Pra onde está me levando? Você quer ver seu irmão, não quer? Fica perto. Você disse que a polícia estava atrás da minha casa. Continua andando. Onde eles estão? Eu preciso ver meu irmão. Eu já falei. E a gente vai lá agora. Eu já falei pra ficar perto. Alô? Oi, Bob. Você tá bem? Aham, só tô com fome. Pede pra Lizzie preparar alguma coisa. Ela ainda não voltou. Sério? Tudo bem. Espera um pouquinho que eu te ligo de volta, tá? Tá bom. Qual o seu nome? Elizabeth. Elizabeth Schof. Tem celular, Elizabeth? Não. Quantos anos tem? Eu tenho catorze. Parece mais velha. Você é virgem? Ah. E aí, Bob, a Lizzie chegou? Não. Então vai até a estrada e vê se ela tá vindo. Ah, mãe. Tô no meio de um jogo. Bob, faz isso. Por favor. Ah. 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 Lizzie. Lizzie! 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 Oi, quem é? Oi, Amanda. Aqui é a Madeline, mãe da Lizzie. Você tem ideia de onde ela tá? Não tá em casa? Não. Eu só quero saber o que tá acontecendo. Senta aí. Escuta. Não tem polícia nenhuma. Você foi sequestrada, só isso. Se você tentar fugir, eu arrebento sua cabeça ou eu atiro em você. Mas você não vai fazer isso. Vai? Porque é uma garota inteligente, né? Aí. Você já deveria ter sacado do que se trata. É. Oi, Bob. Também tá procurando a Lizzie? Tô! Eu vou ter que ir. Vou ter que ir embora. Olha por onde é, Ada. Espera aqui. Eu vou ter que ir embora. A gente está stocko com a �ниgra. Eu vou ter que ir embora. Olha por aí. Vamos tentar. Eu vou ter. Homem, você vai para o outro. André. Vamos tentar. Vamos tentar. Entra aí. Faz o que eu digo ou vai se arrepender. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Você vai me matar? Lizzie! Lizzie! Tchau, tchau. Tchau. Algum sinal dela? Não, a Amanda falou que ela desceu do ônibus aqui. Ela já estava bem perto de casa. Acho melhor você ligar para a polícia. Tá. A gente vai esperar por eles em casa. A gente vai olhar pelo caminho. Tá bom. Alô, tem uma pessoa desaparecida. Minha filha. Lizzie! 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 Ai, que demora. Eles não chegam. Por favor, aqui é a Madeleine Schof. Eu liguei há mais de uma hora sobre minha filha. Disseram que iam mandar alguém, mas... Não apareceu ninguém ainda. Como não encontraram minha casa? É na Maine. Perto de Lugoth. Lugoth. Condado de Richland? Não, Kershaw. Tudo bem, espera. Qual o número? Tá. 803-43... Tudo bem. Tudo bem, obrigada. Por favor, é da polícia do condado de Kershaw. A minha filha desapareceu. Isso. Se cuida, hein? Só um minuto. Onde você estava? Tudo bem. Eu tava caçando. Com o celular desligado. Sei, o que foi? A Lizzie desapareceu. É o quê? Eu liguei pra polícia, mas no condado errado. Pera, fala devagar. Como ela desapareceu? Não apareceu depois da aula. Ninguém sabe onde ela tá. Tudo bem. Eu sei que tem um motivo. Vem, vamos entrar. Alguma coisa? Nada. Mesmo que estivesse aqui, a área ficou contaminada pelas pessoas que passaram mais cedo. Ok. Procuramos pela região, falamos com seus vizinhos. Algum motivo pra ela fugir? Não. Tiveram alguma discussão recentemente? Não. Senhora? Foi só uma coisa boba. Ela ficou chateada porque esqueceu a maquiagem. Hoje, antes da aula. Mas não foi nada. Conheço minha filha. Ela não ia fugir de casa. Bom, os pais sempre pensam assim sobre os filhos. Por ter trabalhado em alguns casos, eu tenho que falar que a explicação mais provável é que ela tenha ido pra casa de uma amiga. Ela tem namorado? Não. Quer dizer, isso é impossível. Tudo bem. Bom, não podemos fazer mais nada aqui. Falaremos com vocês amanhã cedo. Quem sabe ela terá voltado. Vamos emitir um alerta pro Departamento de Estado. Temos uma fugitiva em perigo. Em perigo? Ela deve estar com um namorado. Segundo dia. Onde está indo? Não sei. Vou começar pela rua principal, eu acho. Depois a gente decide pra onde vai. Cassie Palmerston. Então você entrou no carro com o seu irmão e deixou ela ir a pé? Não tinha muito espaço no carro e ela já estava quase em casa. Você já se meteu em alguma encrenca, Casey? Como assim? Você já fez algo ilegal? Não, senhor. Tem certeza? Sabe que pode se meter em uma encrenca se tiver esquecido de falar alguma coisa? Sim, senhor. Ele está mentindo. Está sim. Dá uma olhada na entrada da mata. Eu vou na barragem. Ela sempre foi reservada. Bem na dela. Não é nada extrovertida. E quanto a esse tal Casey Palmerston? O que tem ele? Ele namorava a Elizabeth? Aham. Só algumas semanas. Ele foi o primeiro namorado dela. E eu passei demais. Imagina, menina. Arrête. Parar. Fermé. Fechar. Ouvir. Abrir. Rocher. O francês dela é chato de propósito. Só para torturar. Oi. Você está demais. Eu adoro seus olhos. Você precisa se acalmar. E começar a aceitar a sua situação aqui. Nem adianta pensar em tentar escapar. Lá fora, ao redor desse abrigo aqui, eu coloquei várias armadilhas e explosivos. E mesmo que você consiga passar, eu não vou precisar te encontrar para te machucar. Eu sei que você adora seu irmão. Além disso, as coisas não são tão ruins quanto você pensa. Eu coloquei tudo aqui para a gente. Coloquei chuveiro solar para água quente. Gás propano de cozinha. Lareira, quando não quiser cozinhar, usando propano. Banheiro químico. Sistema de iluminação de 12 volts. Tem até uma televisão, viu? Todo o conforto necessário. Oh. Aí. É melhor parar de chorar agora. Porque quanto mais você chorar, mais eu vou te machucar. E aí? Quer lembrar de alguma coisa que esqueceu de contar? Ou quer que a gente te lembre? Eu não sei o que quer dizer. Sabemos que você deu um pouco de maconha para a Elizabeth guardar. Agora responda. Tem mais alguma coisa que esqueceu de contar? Sinto muito, mas eu não sei cozinhar bem. A minha esposa sempre cozinhava. E antes dela, a minha mãe. É casado? Qual o seu nome? Vincent. Parece que ainda não chegou aos noticiários. Quer dizer que ninguém está procurando você. Tem mais. Tsunamis e diversos deslizamentos de terra. Em prol de combater o aumento da água. Geralmente, isso é uma causa ligada ao derretimento das seleiras. Eles afirmam que, a partir dos fenômenos naturais. É possível criar bancos de areia natural. E, com o passar do tempo, podem se transformar. Esse é o crescimento natural da vegetação na superfície. E aí eu tô sendo legal com você aqui não dá eu não consigo comer se eu pedir para comer tem que comer Viu é isso aí você não vai querer me desobedecer se fizer isso eu sei ser um cara bem mal Alguma coisa nada Vai acionar o alerta ember para ela Bom no momento não nós falamos com os amigos dela na escola hoje parece que o namorado dela gosta de fumar maconha e por algum motivo ele pediu para ela guardar um pouco para ele quando ela voltou da escola ontem Que namorado Você sabia disso O nome dele é Casey Quem é o garoto É um dos colegas de classe Nós imaginamos que já que ela tava com a maconha pode ser que ela tenha fugido para casa de uma amiga O que isso não faz sentido Pois é caso encontrasse a maconha Mas ela poderia ter escondido no quarto dela Presta atenção É impossível ela ter decidido fugir de casa O dinheiro do lanche ainda tá no quarto Todas as roupas preferidas dela não tá faltando nada A única explicação é que alguém levou minha filha Acha que ela fugiria de casa por causa de maconha? Não tem como ser outra coisa Deram busca na região? Levei um cão de caça, não encontrou nada Só isso? As primeiras 48 horas são as mais cruciais Eu quero uma equipe de busca completa amanhã bem cedo Vamos levar um helicóptero e quantos carros nós conseguimos arrumar Se ela ainda estiver viva, é melhor encontrá-la bem rápido Eu não quero tirar um corpo de uma vala neste horário a semana que vem Menina desaparecida em perigo Oi, essa garota tá desaparecida Se você a vir, avise, por favor Oi Oi Sabia que me colocou numa encrenca danada? Desculpa Foi sem querer É que... Eu não sabia o que falar pra eles Já falou com os pais da Elizabeth? Acho que devia falar oi Oi Senhor e senhora Schof Sou Casey Eu sou amigo da Elizabeth Eu sei, ela me falou de você É... A gente tava saindo às vezes Você é o namorado dela? É muita cara de pau aparecer aqui Me desculpa, é que eu só queria ajudar a procurar ela Ah é? Já pensou que ela pode ter desaparecido por sua causa? Tom, não começa com isso Senhor Schof, Madeline Tem um minuto? Quero lhes apresentar o xerife Thompson Esse são Dom e Madeline Schof, pais da Elizabeth Muito prazer, senhor Senhora Eu sei que estão passando por um momento muito ruim Mas saibam que todos os serviços de apoio do estado estão procurando por sua filha Se estiver por aí, vamos trazê-la pra casa Então vai acionar o alerta Amber agora? Olha, é o seguinte, eu lamento, mas não podemos fazer isso no momento Por que não? Existem condições rígidas a serem cumpridas por um alerta Amber Primeiro, precisamos da descrição do veículo Segundo, provas de que foi um rápido Ela tá desaparecida há dois dias Eu sei Mas... No momento só está desaparecida E poderia haver muitos motivos pra isso Ah, não dá pra acreditar Desculpe, senhora, os regulamentos são esses Mas fiquem tranquilos, nós vamos comunicar em prensa E vamos fazer tudo o que for possível Para garantir que as pessoas saibam que estamos procurando sua filha Obrigada Tá tudo bem A gente vai encontrar Alice Vai dar tudo certo, tá? Oi E aí É, escuta O que vai fazer sábado? Sei lá, não tenho planos Bom, meus pais vão sair no fim de semana Eu achei que talvez Você sabe Tenho aula de matemática Come isso aqui E aí, gosta de dar livros? Eu também Eu sempre adorei ar livre Eu acho que é por isso que eu gosto de cavar O cheiro da terra É super Meu Nos anos 80 Eu fui escoteiro, sabia? A gente acampava Passava a semana inteira na mata naquele tempo Você se lembra dos filmes do Rambo? Ah É, eu acho que você é meio jovem pra isso Mas enfim A gente adorava aqueles filmes Eles eram muito famosos na época Assim, entre eles e as artes marciais A gente passava todo fim de semana Só na função de jogos Sabe? Brincando numa missão diferente A gente era o comando adolescente Por isso que é ruim crescer Não se tem mais tempo pra brincar Alguma coisa? Não Quer procurar em Lakeville? Sei lá A gente devia procurar nas terras do Benção Claro Propriedade particular Cai fora Tom Parece que tem umas pegadas aqui Quer seguir? Quero Seria bom a gente olhar aí também Se der um Bill Eu mato você É Continua do lado oeste Vou dar uma olhada ali Tá ok Vamos um pouco mais pra frente Pode ter alguma coisa Procurem daquele lado E me avisem se tiver alguma coisa Eles estão bem pertinho E não conseguem nem ver a gente Tudo bem Tá pronto? Vamos fazer isso logo A polícia continua atenta em tudo Fizeram uma grande barredura de três horas pela cidade devido a várias denúncias A polícia informou que foram cerca de duzentas ligações Mas eles não têm nenhuma pista Começou uma grande caçada da polícia hoje aqui na pequena cidade de Lugov Onde uma garota de 14 anos, Elizabeth Scholf, está desaparecida desde terça Segundo os amigos dela, ela voltava pra casa do colégio e simplesmente desapareceu Apesar de uma grande busca na região, a polícia ainda não encontrou nenhuma prova pra explicar o desaparecimento dela E por esse motivo, eles a estão tratando como uma fugitiva em perigo No entanto, eles também estão levando... Parece que já desistiram de você E hoje mais cedo, eles fizeram um apelo emocionante pela volta de sua filha Elizabeth, se você estiver ouvindo isso Queremos que saiba que nós amamos você Pode contar com a gente E estamos fazendo tudo possível Pra trazer você de volta pra casa E quem estiver com a minha filha Por favor, não a machuque Só queremos ela de volta, por favor Mais de 50 pessoas Aí Coloca uma coisa na sua cabeça Ninguém nunca vai encontrar você Eu sei que ela está lá Eu posso sentir Você devia descansar um pouco São quase duas horas Quarto dia Posso perguntar uma coisa? Por que você me escolheu? Você acha que é especial, é isso? Não Olha Você não é nada pra mim Eu fiquei observando você e seus amigos por um tempo E você Estava no lugar certo na hora certa Há quanto tempo você mora aqui? O bastante pra ser um lar Eu nunca soube de alguém que morasse debaixo da terra Acha que eu quero viver assim? Por acaso você acha que eu sou um animal? Eu só faço isso Porque eu não tenho escolha Como assim? Alguém já magoou você? Alguém já magoou você? Isso muda, gente Muda a maneira de ver as coisas As pessoas Alguém magoou você? Sim Alguém me magoou sim Eu tinha uma esposa muito especial Que eu chamava de docinho porque era linda E é bom ficar sabendo que ela também era maluca por mim Me trazia café toda manhã Sabe? Fazia o papel de pequena dona de casa Mas enfim Um dia Ela decidiu que ia me magoar E ela não tinha motivo pra isso O que ela fez? Mentiu Espalhou mentiras sobre mim Falou que eu tinha estuprado ela E aí do nada A polícia Veio bisbilhotar Fazendo acusações Procurou todo mundo que eu conhecia E repetiu tudo o que ela tinha falado Como se fosse verdade E a polícia só ouviu o lado dela Eu nunca machucaria ninguém Muito menos a docinha Bom Só se precisasse É por isso que tá aqui? Você teve que fugir? O plano era trazer ela pra cá comigo Pra quê? Bom Eu sei lá Pra matar ou qualquer outra coisa Eu nunca pensei nessa parte direito Enfim As autoridades vieram e tiraram ela do estado Foi aí que Eu resolvi encontrar outra pessoa Sabe Você Você é como uma isca Fora daqui Em volta desse abrigo Eu coloquei um monte de bomba Dentro também Viu? Então um dia Quando a polícia vier olhar Um Vengança Eu não queria isso Eu só tô fazendo o que eu tenho que fazer Pra acertar as coisas A gente tá no módulo de jogo E tudinho vai funcionar como se fosse um relógio Não precisa fazer nada Só esperar Quinto dia Você devia descansar Tá saindo todo dia Dom Dom Quando Bom Quando Tem Vamos lá. Vamos lá. O que está fazendo? É que eu preciso ir ao banheiro. Da próxima vez, pode me chamar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode tirar a corrente agora? Eu não vou a lugar nenhum. Vamos lá. Oi. Oi. Não. Sexto dia. Tem café? Vamos lá. Vamos lá. O que deu em você, hein? Deus vai fazer tudo dar certo. Entendi. Já ocorreu a você que ter um pouco de fé pode ser uma coisa boa? Claro. Vai fazer ela voltar com o poder da oração. É isso? Vamos lá. 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 É de ar comprimido e dispara uma cápsula a uns 15 metros por segundo. Não usa balas de verdade, mas... Pode matar a queima-roupa. Viu? Faz parecer fácil. É que eu sou muito bom, mas não é tão difícil. Quer tentar? Beleza. Primeiro você tem que destravar a arma. Como é que eu faço? É aqui desse lado, atrás. Aê, conseguiu. Agora, segura bem firme e atira. Como eu disse, tem que segurar bem firme. Quer tentar de novo? Cuidado aí. Desculpa. E vamos lá? Ah, viu? Nasceu pra isso. Vamos lá. Põe o tênis. 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 É tão lindo. Eu não acredito. Põe o tênis. 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 o tênis. Põe o tênis. Você tá mentindo. Põe o tênis. Põe o tênis. Põe o tênis. Põe o tênis. O tênis. Põe o tênis. Põe o tênis. Põe o tênis. Tênis. O 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 tênis.